Quando a brincadeira começa, ela não tem hora pra acabar. Você pode mandar bem no futebol ou ser fera no basquete, mas se você quer um craque de verdade, tem que ser Maxi Esportes. Tênis Adidas LK Trainer, apenas R$ 99,90. Chinelo Crocs, só R$ 89,90. Camiseta Nike, por R$ 39,90. Agasalho Nike, apenas R$ 129,90. Brincadeira de craque é na Maxi Esportes. Brincadeira de craque é na Maxi Esportes.